Olá, e seja bem-vindo ao nosso primeiro tutorial de Drop in Snow. Hoje vamos falar sobre os nossos primeiros passos, como transportar skis, como colocar skis, como equilibrar nos skis. Então, para transportar skis, a primeira coisa que precisamos aprender é como colocar os skis juntos. Nós os colocamos como você pode ver aqui nas imagens, com o freio de um ski em cima do freio do outro ski. Então, com os skis juntos, eles serão muito mais fáceis de se mover e manusear. Agora você pega os skis e coloca-os em seu ombro, assegurando-se de que as fixações ficam atrás do ombro, como você pode ver aqui. Coloque sua mão bem na frente do ski, nas pontas, e faça contrapeso com uma mão para baixo. Caso contrário, o seu ski pode cair para trás. Agora nós colocamos os skis. Então, a primeira coisa é limpar a neve das fixações. Mas ainda mais importante é limpar a neve da sola da sua bota. Faça isso raspando na fixação, com o movimento para trás. Assegure-se de que está para trás, dessa forma o ski não se moverá porque o freio está na neve, impedindo que ele se mova para trás. Então, assegure-se de que o movimento é do calcanhar para os dedos dos pés, e usando a peça na frente da fixação, onde encostam os dedos. Agora que a bota está legal e limpa, alinhamos a peça da frente da bota com a peça da frente da fixação. Olhamos para trás, alinhamos o calcanhar com a peça de trás da fixação, e descemos o calcanhar com força. É importante saber que o ski é um pouco mais comprido na frente do que atrás. E isso não é coincidência. O ski foi projetado para que vocês se inclinem para a frente, o ski e a bota. A bota tem uma ligeira inclinação para a frente, fazendo com que você se incline para a frente quando coloca suas botas e seus skis. É quase como se estivesse se apoiando em algo sólido, impedindo que você caia para a frente. Afaste seus pés na largura da sua cintura, mais ou menos. Depois dobre as três articulações principais, que são o tornozelo, os joelhos e a cintura. Isso lhe dará muito mais equilíbrio e liberdade de movimento. Um simples exercício de saltar algumas vezes o ajudará a ficar nesta posição. Então, vamos falar sobre inclinar-nos para a frente ou para trás? Então, em geral, você já ouviu falar que precisa inclinar-se para a frente. Mas há uma coisa que você precisa entender, e não é exatamente inclinar-se para a frente. É que você está se equilibrando em cima de seus skis. De pé, em uma posição natural, se você localizar o seu centro de massa, que é mais ou menos onde está seu umbigo, você verá que ele está situado ligeiramente na frente de seus pés. Então, isso significa que, se você se inclinar para a frente, seu centro de massa também avança. E se você se inclinar para trás, seu centro de massa se desloca para trás. Então, quando dizemos que você precisa se inclinar para a frente, na verdade, o que estamos dizendo é que você precisa ficar apoiado em seus pés. Mas é uma sensação de inclinação para a frente. Mas é uma sensação de inclinação para a frente.